Terça, sete, noite É o fim do mundo Vou voltar o mais rápido possível Valeu, papo, se comportem, até logo Perfeito Ah, que bom que eu te liguei, Marinette Como eu posso te agradecer? Olha lá, a borboleta ficou pera de novo Mas qual é o problema com o mundo de hoje? Por que é que tudo ficou tão complicado desse jeito? Como é difícil se adaptar Quando a gente aprisione ele no passado E é por isso que eu vou te dar o poder De simplificar o mundo à nossa volta Simplificação Para, piloto, não tá dando pra ver os carros Para? Ah, aqui Me entregue os piraculos E em troca eu vou dar palinhas para vocês Legal Ele quer pegar os seus piraculos Ah, mas eu tô cansada do meu piraculo Já não quero mais dele Eu também não Isso de super-herói é super-chafo Isso, isso Assista a este episódio duas vezes seguidas